Olá gente Olá queridos, graças e paz, e os abençoe, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos Sejam bem-vindos ao nosso encontro de oração de número 614 Eu estou entrando pelo Insta, porque tive problema com a minha conexão aqui, o meu sinal E não consegui entrar pelo canal do Youtube Mas pra gente não passar em branco, faremos a nossa live por aqui Depois eu deixo lá no canal Salva, tá bom? E vamos clamando ao Senhor, hoje é segunda-feira E nossa live de hoje, nós clamamos pelas famílias O país pelo qual nós vamos orar hoje é o Chile E o estado do Brasil pelo qual vamos clamar hoje é Minas Gerais Minas Gerais Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos Anuncia ao pessoal que nós estamos aqui Quem vai pelo Youtube sempre, hoje não vai me encontrar lá Talvez pense que não ouve a live Mas tomara que venham pra cá Deus abençoe Deus abençoe a sua vida São 614 dias de oração 614 dias Que iniciamos a nossa campanha E temos clamado ao Senhor E buscado a sua face Janeiro do ano passado Nossa live aconteceu apenas aos domingos Alguma vez ou outra nós não conseguimos fazer a live Senão nós estaríamos aí agora dia 18 de março Fechando Dois anos 365 vezes 2 Mas já estamos aí em 614 dias de oração Buscando a face do Deus de Jacó Temos a irmã Geralda da Itália Dispara aí uns aviõezinhos por favor Capela, Alagoas Muito bem Maracanaú, Ceará Brasília Deus abençoe De onde mais Luiz Eduardo Magalhães Meu amigo Pastor Flávio Torres Deus te guarde Meu amigo Bom lhe ver aqui Rio de Janeiro Caraguatatuba Que benção Vamos aguardar mais algumas pessoas chegarem Já pega a tua Bíblia aí Abre no Salmo de número 34 Temos gente do Rio Grande do Norte Maravilha Brasília Salmo de número 34 É o Salmo da nossa leitura As lives foram iniciadas dia 18 de março De 2020 2020 O projeto é que fosse uma live de 40 dias Feira Nova, Pernambuco, Ribeirão Preto, Espírito Santo, Piauí Seria uma live de 40 dias Ela foi se estendendo O processo Da pandemia Que eu chamei de nuvem cinzenta Se estendeu tanto Com tanta dor e tanto prejuízo Tanta perda irreparável Nós permanecemos orando Quantas noites no meio da live Nós choramos aqui Eu tive um problema com a minha conexão no canal do Youtube Bemório Amar Estamos por aqui Depois a gente deixa a salva lá Tá bem? Quantas noites nós choramos aqui Panamá Deus abençoe Vontade de conhecer o Panamá Quantas vezes Choramos aqui Quantas vezes sofremos Mas o Senhor Nos preservou Aqueles a quem ele quis recolher Lhe aprouve fazê-lo E a nossa oração é que o Senhor conforte os corações Bem-vindos Deus abençoe Eu estou aguardando mais algumas pessoas chegarem aí Pra gente fazer a leitura do Salmo 34 Temos gente aí no Japão Pastora Rosélia Takayama Deus abençoe Ouro Preto do Oeste Rondônia Estive aí há muitos anos atrás Jamais me esquecerei Da vida Do pastor que me levou aí a Ouro Preto Foi muito paternal comigo Muito bem Vamos aguardar mais algumas pessoas chegarem Dispara os aviõezinhos Vamos lá Deus abençoe Temos gente de Gandu Fronteiras no Piauí Quando a live terminar Eu vou deixar salva aqui no Instagram Até amanhã pela manhã Aí amanhã ela vai ser É... 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 Encaminhada para o canal No Youtube Tá bom? Vamos lá Araruama Rio de Janeiro Estados Unidos da América Santarém no Pará Santarém no Pará Ceará Aquiraz Andradas Minas Gerais Hoje nós vamos orar por Minas Gerais Pelo Chile E por Minas Gerais Rio Verde Goiás E por Juca Quem já pegou a Bíblia Salmo 34 Sinaliza aí pra mim por favor Vamos lá Se você não nos segue Pelo Instagram Não se guia, né? Vem agora Se você não é inscrito no nosso canal do Youtube Se inscreva Quando você se inscreve Você recebe o comunicado dos cultos Dos novos vídeos E isso é poderoso Tá bom? Bíblia na mão Salmo 34 Diz assim Bendirei ao Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente na minha boca No Senhor se gloria a minha alma Ouçam os mansos e se alegrem Engrandeci ao Senhor comigo E juntos exaltemos o seu nome Busquei ao Senhor E ele me respondeu De todos os meus temores me livrou Olhai para ele E sede iluminados E os vossos rostos jamais serão confundidos Clamou este pobre E o Senhor o ouviu E o livrou de todas as suas angústias O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem E os livra Provai E vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele se refugia Temei ao Senhor vós, seus santos Porque nada falta aos que o temem Os leõezinhos necessitam e sofrem fome Mas a aqueles que buscam ao Senhor Bem algum lhes faltará Vinde, filhos, ouvi-me E vos ensinarei o temor do Senhor Quem é o homem que deseja a vida E quer longos dias para ver o bem Guarda a tua língua do mal E os teus lábios de falarem dolosamente Aparta-te do mal E faz o bem Busque a paz E segue-a Os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos atentos ao seu clamor A face do Senhor está contra os que fazem o mal Para desarraigar da terra a memória deles Os justos clamam E o Senhor os ouve E os livra de todas as suas angústias Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado E salva os contritos de espírito Muitas são as aflições do justo Mas de todas elas o Senhor os livra Ele lhe preserva todos os ossos Nem sequer um deles será quebrado A malícia matará o ímpio E os que odeiam o justo serão condenados O Senhor resgata a alma dos seus servos E nenhum dos que nele se refugiam Será condenado Salmo 34 Muito bem-vindos Deus abençoe a todos em nome de Jesus Vamos lá Se você tem um testemunho a compartilhar conosco Desta live de oração Compartilhe agora Faça o seu testemunho servir de edificação Para a vida de mais alguém Faça o seu testemunho servir como confirmação De que a resposta de Deus Chegou para o seu coração Vamos lá Tenho sido abençoado através das lives de oração Gratidão a Deus por sua vida Paz, pastor Agradecida, recuperada Do Covid Deus abençoe a todos Maravilha Graças a Deus Que benção Vamos lá Pastor Marcos Canuto de Aracaju Deus abençoe Mais algum testemunho? Mais alguém? Pastor Alassi Moreira Graça e paz, meu amigo Lá em Ituverava, São Paulo Muito bem Vamos lá Vamos a oração Seu pedido de oração está chegando aí Agradeço pelas orações Estou gestante Peguei Covid Pediu oração Ficou tudo bem Louvado seja Deus Deus é bom Deus é bom Vamos orar? Soberano Deus Eterno E amado Pai Deus dos novos começos E das novas oportunidades Aqui estamos nós Outra vez Completamente dependentes Do Senhor Completamente dependentes Do teu favor Pai Vivemos tempos sombrios Difíceis Não só de expectativa Mas de expectação Mas nós confiamos em ti Depositamos no Senhor O nosso coração A nossa esperança E a nossa certeza Na noite deste dia Pai Em nome de Jesus Eu quero te clamar Pelo estado de Minas Gerais Um amplo estado Na sua dimensão territorial Com centenas de municípios Sua capital Belo Horizonte Precisa Senhor Da visitação do céu Nós oramos por Minas Nós clamamos Pai Santo Pelos seus municípios Nós oramos Pelas famílias mineiras Pela igreja mineira Nós oramos Senhor querido Suplicando o teu socorro Por esse estado E a tua bênção De maneira abundante Que o Senhor favoreça O estado de Minas Gerais Trazendo socorro Trazendo amparo Sobre cada família Sobre o seu governo Dando direção Enviando a tua proteção No nome de Jesus Cristo Senhor da glória Eu quero clamar agora Pelo Chile País da América do Sul País próspero Mas o Senhor sabe Que o Chile Precisa de um Avivamento espiritual Como boa parte do mundo Senhor O Chile Também se afastou Da Vida cristã Do fervor espiritual Já foi palco De grandes Avivamentos E hoje o Chile Precisa ser Envolvido Dominado Tomado Pela tua presença A igreja chilena Senhor Precisa ser Incendiada Pelo fogo Do Espírito Santo Nós clamamos Nesta noite Nós suplicamos Nesta noite Em nome De Jesus Senhor da glória Nós oramos Por Petrópolis E região Pelas dezenas Muitas dezenas De famílias Afetadas Por esta Tragédia Que lhe ocorreu Esta semana Com Dezenas De mortos São Perdas Irreparáveis Sim Senhor Nós sofremos Quando Perdemos a casa Nós sofremos Quando Perdemos a roupa Nós sofremos Quando Perdemos o carro Mas tudo isso Pode ser Recuperado Senhor Mas quando Perdemos Pessoas Quando Perdemos Todas vidas Não há como Reposicionar Aqui Meu Deus Conforta Os corações Destas famílias Conforta Conforta O pai A mãe Conforta O filho Conforta O amigo Senhor Conforta O cônjuge Só o Senhor Pode levar A eles Agora Um sentimento De afago De proximidade De Deus Um sentimento De que a tua misericórdia Está sobre eles Para ampará-los Em meio a dor Nós te suplicamos Por Petrópolis Senhor Em nome De Jesus Nesta noite Hoje Segunda-feira Nós oramos Pelas famílias Tu sabes Senhor Como as famílias Precisam ser Restauradas Tu sabes Senhor Como as famílias Precisam ser Curadas Tu sabes Senhor Como as famílias Precisam ser Visitadas E Que a tua Intervenção Traga paz Descanso Refrigério Sobre os lares Onde há Ameaça Chantagem Opressão Envia teu favor Meu Deus Envia a tua misericórdia Envia o teu socorro Naquele ambiente Onde existe violência Seja física Seja psicológica As agressões verbais As ameaças Os abusos Pai Em nome de Jesus Cristo Ampara os teus filhos Guarda as nossas Crianças Guarda Guarda Os nossos Adolescentes Guarda Senhor Os nossos Idosos Guarda Eu te rogo Pai Santo Em nome de Jesus Socorre O esposo A esposa Aquela pessoa Que está desempregada Senhor Pedindo uma porta Aberta E só o Senhor Pode fazê-lo Faz por teu favor Faz por tua benignidade A pessoa que perdeu a empresa Que entrou em crise financeira Surtou Perdeu o controle emocional Está tomado de pânico De depressão De ansiedade Eu peço o Senhor Em nome de Jesus Cristo Socorre os teus filhos Envia a tua paz Envia a tua graça Envia a tua misericórdia Nós suplicamos Pai Santo e justo Eu oro agora Por estes teus filhos Tuas filhas Que estão orando comigo Neste encontro de oração São 614 dias São 614 dias De oração E eu te rogo Meu Senhor Abençoa os teus filhos E as tuas filhas Onde estiverem Na Itália No Japão Nos Estados Unidos Da América Aqui no Brasil Onde os teus filhos Estiverem Senhor Vai ao encontro deles Agora levando paz Que a tua misericórdia E a tua benignidade Favoreça os teus servos De maneira rica E abençoada Que a família Aqui representada Nesta noite ainda Seja visitada Pelo Senhor Com libertação Com cura Com a restauração Das suas finanças Nós pedimos Senhor Em todas as áreas Da vida Destas famílias Que o favor Que enriquece E não acrescentadores Venha sobre eles Meu Pai Esta é a nossa oração Esta é a nossa súplica Porque nós Cremos no Senhor Em nome de Jesus E por amor De Jesus Nós te suplicamos Nós te agradecemos Hoje e sempre Amém E amém Glória a Deus Glória a Deus A live vai ficar salva Aqui no Instagram Até amanhã pela manhã E aí ela vai ser direcionada Para o canal do Youtube Tá bom? Marca alguém Para que ore com a gente Em nome de Jesus Amanhã é terça-feira Tá? Nós teremos o culto da palavra Não teremos esta noite A live de impacto ministerial Devido a Ao cansaço Tá bom? E eu vou buscar um horário melhor Para a live de impacto ministerial Mas teremos o culto da palavra Amanhã A noite E às 23 horas Estaremos aqui Em nome de Jesus A partir do mês de março Retornam Segundas 18 Caminho de Emmaus Integralidade E alguns outros projetos Que nós temos Para a edificação Da sua vida Fiquem com Deus Uma noite de paz Em nome de Jesus E aí E aí E aí E aí